Quem dera Quem dera Quem dera Se todo dia fosse assim Se o domingo não tivesse fim E não houvesse trabalho amanhã Quem dera A mega cena só pra mim Uma casa na praia com jardim Café na cama toda manhã Quem dera Quem dera As pranchas no rec Na estrada com você Ao som de bob, tube, jack Quem dera uma Nunca mais ficasse flat Quem dera essa canção Grudasse em seu coração Que nem chiclete Que nem chiclete Que nem chiclete Que nem chiclete Quem dera Quem dera Hível Tchau.